Pelo menos duas pessoas morreram esta segunda-feira na sequência de Rússia ter bombardeado um mercado na cidade de Shevchenkov, na região de Kharkiv. Entre os vários feridos, há uma criança. O bombardeamento teve lugar na mesma manhã em que o ministro russo da Defesa alegou ter eliminado 600 militares ucranianos em Kramatorsk. A informação não verificada vai encontrar relatos de que o ataque terá falhado o alvo. O Kremlin diz ainda assim manter a confiança nas palavras do ministro e deixa um aviso ao Ocidente que está a prestar apoio militar a Kiev. Essas entregas não podem e não vão poder mudar nada na Ucrânia. Essas entregas podem apenas acrescentar dor ao povo ucraniano e prolongar o seu sofrimento, mas sobretudo não vão conseguir resolver nada, nem perturbar o processo de alcançar os objetivos da Operação Militar Especial. As autoridades ucranianas revelaram estar a tentar localizar dois voluntários ingleses desaparecidos desde sexta-feira nos arredores de Soldar. A cidade, tal como a de Bahmut, tem sido alvo nos últimos dias de ataques por parte das forças russas lideradas pelo grupo Wagner. Como resposta, a Ucrânia está a reforçar posições na região oriental do Dombáss. A Ucrânia está a reforçar posições na região oriental do Dombáss. A Ucrânia está a reforçar posições na região oriental do Dombáss. A Ucrânia está a reforçar posições na região oriental do Dombáss. A Ucrânia está a reforçar posições na região oriental do Dombáss.